Música Tudo bem? Eu sou o Cássio Vieira, da Cássio Vieira Choral Orquestra. É a terceira vez que nós estamos participando do evento da Nova Gi, no qual nós temos imenso prazer em fazer parte. O nosso trabalho é diferenciado por dois pontos. O primeiro ponto é a questão da flexibilidade que a gente tem na questão das formações. Então a gente consegue trabalhar num casamento intimista, por exemplo, com um trio arpa, violina e flauta, assim como casamentos grandiosos, com perfis com 20, 30 músicos. E o segundo ponto que faz o nosso trabalho ser diferenciado é a gaita irlandesa. É a gaita de folha dos irlandeses. Bom, nós participamos das duas edições anteriores e para o nosso trabalho foi muito interessante. Não só pela possibilidade dos noivos nos assistirem ao vivo, mas também pela questão da gente se firmar no mercado de casamentos, ainda mais. Principalmente se tratando de um evento realizado pela revista Noivas, que é uma revista muito conceituada no Rio de Janeiro. Não só pela possibilidade dos noivos nos assistirem ao vivo. Não só pela possibilidade dos noivos nos assistirem ao vivo.